Ó, dá o papo. Cinco então eu jogo Free Fire com o Clebinho do Free Fire, 778. Pra gente zoar as crianças do jogo. A gente não vai jogar por diversão não, hein. A gente vai fazer bullying pesado com as criancinhas do jogo, mano. E se mandarem hack pra mim, eu uso hack, foda-se. Não dá nada. Porra, qual foi que esse cara não tá... Ih, caralho, o jogo tá roubando aí. Valeu, Gohan! Deu um zinho, mané. Agora sim, seu merda. Senta no colo do macho. Ai, que delícia. Senta no colo do macho. Ai, que delícia. Ah, caralho. Quanto pra tirar o mojo do Clebinho? Cinco então, Clebinho perde mojo agora. Dá nada. Ih, tu pensa que tu não perde mojo? Ih, caralho, Clebinho pensa que não perde mojo. Comenta aí pra eu ver o mergulho. Pega ele, pega ele em cima. Não, 54.9. Vai pro freio e filho. Valeu, meu nome! Ah, é, é, ó, ó. Salvou, salvou. Pega o Wi-Fi ali, ó. A senha ali, ó. Ó, salvou. Salvou. Deixa eu só passar dessa parte aqui, que tá dando ódio já. Aí, ó, peraí. Aí, morri. Caritu. É o... Voaxi... Esse mesmo aí, D29. Aí, ó. Caralho, que merda. Meu nobre, gostei muito do Ghost Rider. O Ghost Rider, apesar de ter 5.539 inimigos repetitivos. Mas, muito bom. Se pá... Uma próxima live aí de música, eu jogue ele. Talvez fique mais interessante com música também. Mas, muito bom. Muita consagração negra. Obrigado, Victor Santos, por você me apresentar esse jogo maravilhoso, com essa imitação. Essa imitação do Guarafo. Mas, sério. Joguei, gostei muito. Não, estragou a live, não. Não, não estragou a live, mano. A gente não vai jogar Free Fire querendo, tipo... Ah, vamos jogar Free Fire para, porra... Para o par... Jogar para zoar mesmo. Não, para zoar. E quem me mandar, ó... Quem me mandar o meu e-mail, hack de Free Fire, eu boto. Caralho, mano. Para zoar geral. Cai que este do letô, 50 reais. Na boca do menor. Fala. Meu, bruxo. Tá feliz porque, Clebim? Vai, perde, moito, pode tirar, Renan. Qual é, Clebim? Dá uma comentada aí para eu ver um bagulho. Não, dá uma comentada aí para eu ver um bagulho. Não, ó... Se você não comentar, eu vou tirar... Eu vou tirar lá na configuração. É melhor você tirar para todo mundo ver do que eu tirar na configuração. Se eu tirar na configuração, aí não dá para voltar mais. É mais fácil aqui. Vai, Clebim. Vamos ver o Clebim sem poder nenhum. Comenta aí, meu nobre. Vê o Clebim sem poder nenhum, meu nobre. Qual é, mano? É o moleque que ficou esperando. O nego silenciou, mano. Caralho, mano. É o tamanho do tu, Pó. Ih, foda-se. Bartolomeu Steyl do letô, 2 reais. Na boca do menor. Mais 50, tanto Bane o Clebim. Não, não, não. Mais 50, aí eu... Aí nem zoa. Vou nem rir. Aí, não. É sério. É exclusão mesmo. Aí eu excluo mesmo. Papo show. Eu até bano. Foda-se. Aí eu não vou nem rir, mano. Ó, o Clebim sem poder nenhum. Ó, vai, vai, vai. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu telar esse momento, meu nobre. Olha o Clebim, meu nobre. Olha, este é Clebim. Este é Clebim. Olha só, Clebim. Cadê o poder? Ó, ó, ó. Olha o poder. Não é mais o moderador sem poder nenhum. Comenta aí, Clebim. Qual é, mano? Aí, bano melhor que não. Não, aí é foda. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quem bane? Não bane, não. Não bane, não. Não bane, não. Não, não. Não faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. 50 é um bano, foda-se. Mas não silencia, não. Não silencia, não. Aí é sacanagem. Ó, quem silenciar o Clebim vai perder mood. Vai 50 é um bano ele, foda-se. Qual é, meu nobre? Caralho, o Clebim nem chegou na live e já tá sendo, tá sendo bulinado. Eu ganhei dois, véi. Eu ganhei pra minha mãe. Pede pra tua mãe me dar uma garrafa d'água ali, por favor. Banido. Estava atrasado, gostou do jogo? Gostei, meu nobre. Gostei pra caralho.